E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Testre e faço edição dessa noite do GP às 10. Bom, o assunto de hoje, claro, é a MotoGP, que chega nesse fim de semana, a quarta etapa da temporada 2019, o GP da Espanha. Além da prova em Jerez da fronteira marcar o início da fase europeia do campeonato, ela também tem um marco histórico importante, que é aí a corrida de número 300 da MotoGP. Parece pouco, mas a gente está falando da MotoGP por si, a categoria que nasceu em 2002, para dar lugar substituindo as 500 cilindradas, que era a categoria rainha desde a fundação do campeonato em 1949. Acho que a MotoGP não podia sonhar com um momento melhor para comemorar essas 300 corridas. A gente tem aí um campeonato disputado, um campeonato forte. Hoje, por exemplo, os quatro primeiros na classificação estão separados por só nove pontos. É um campeonato onde três marcas diferentes venceram as três primeiras corridas do ano. Um campeonato com grid forte, com pilotos qualificados, com pilotos talentosos, com fábricas muito boas. São seis fábricas no grid. A academia e a brilha ainda estão um pouco atrás das demais. Mas é um campeonato que está sempre crescendo, sempre oferecendo corridas diferentes, corridas atrativas e tudo mais. Acho que chega nesse momento de celebração com um pacote bastante bom. Eu já comentei outras vezes do quanto eu considero um acerto da FIM e da DOR no regulamento que a gente tem em vigor hoje. Eu acho que as concessões, apesar de muita gente ter torcido na RIS, quando elas foram implementadas e tudo mais, acho que foi uma coisa super certeira porque permitiu que as fábricas se desenvolvessem para chegar ao nível que a gente tem hoje. Isso só pode ser positivo. Ao longo desse tempo, de 2002 para cá, a gente tem o Valentino Rossi, o piloto com mais vitórias e mais pódios. Acho que isso não surpreende ninguém. A Honda é a montadora com mais vitórias, seguida da Yamaha, da Ducati e da Suzuki. A Suzuki tem só três. A Honda tem 142 vitórias nessas 300 corridas, nessas 299 ainda, né? Que passaram desde a criação do campeonato em 2002. Seriam 302 corridas se dois GP não tivessem sido cancelados. O primeiro deles na Malásia em 2012, em 2011, desculpa, em virtude da morte do Marcos Simoncelli, num acidente ainda no começo da corrida. E a corrida da Grã-Bretanha do ano passado, que teve de ser cancelada por conta dos problemas de drenagem na pista, né? No ano passado, aliás, seria o maior calendário da temporada, porque era a primeira vez que a MotoGP tinha previsão de 19 etapas. Mas aí, como cancelou a Grã-Bretanha, ficaram só as 18 já dos últimos anos. Então, nesse ano, se tudo correr bem, como a gente espera que corra, serão as 19 corridas pela primeira vez na história da categoria. Mas, além desse marco importante, a gente precisa destacar também que é um momento de uma prova de fogo, digamos assim, praia marra, né? Nos últimos dois anos, a M1 sofreu um bocado na pista de Jerez da Lá Fronteira. Então, agora, a gente vai poder, enfim, medir de verdade o quanto essa moto melhorou, se ela melhorou e onde ela melhorou. Nas duas últimas corridas, Valentino Rossi mostrou uma boa performance e foi ao pódio nas duas. Chegou a brigar pela vitória. Não venceu ainda, mas já foi o começo de temporada melhor do que vinha sem. Mas, porque o Vinhares não faz um bom início de temporada. Aliás, amanhã a gente tem no Grande Prêmio uma análise daquilo que é o pior início de temporada da carreira do Vinhares. Mas a Yamaha, em si, parece ter dado alguns passos, né? A gente sabe que eles tiveram um déficit muito grande nos últimos anos, então ainda vai precisar de um tempo pra recuperar e tudo mais. Eles precisam seguir trabalhando, seguir empenhados. E acho que o mais importante pra Yamaha é não deixar acontecer o que aconteceu nos últimos dois anos, né? Porque quando chegou ali no meio da temporada, que todo mundo saiu de férias, aparentemente a Yamaha saiu também e esqueceu de desenvolver a moto pro resto do campeonato. E foi o que as outras fábricas fizeram. E aí eles acabaram perdendo muito mais em relação ao resto. Então eles têm que manter essa pressão. A gente vê o Valentino Rossi falando disso o tempo inteiro. Que tem que pressionar, que tem que melhorar, que tem que evoluir. O Vinhares também tem pedido. Mas o Vinhares, acho que a situação dele agora é muito mais de melhorar ele do que melhorar a moto. Ele tem tido uma performance bem... Em Austin foi bem ruim, né? Além dele queimar a largada, ele ainda cumpriu a punição errada. Então acho que o Vinhares precisa, ele próprio, voltar pro centro, voltar pro eixo. Antes de poder sair apontando pra moto. É uma prova de fogo. Acho que é a primeira grande chance que a gente vai ter de medir o quanto essa Yamaha melhorou. Historicamente, o Vinhares é uma pista muito boa pra Honda. Que tem um monte de vitórias por lá. Mas de qualquer forma, a gente espera também que a Ducati venha forte, né? O Dovizioso é o líder do campeonato. Lidera por pouco, são três pontos de frente pro Valentino. Mas de qualquer forma, a Ducati saiu muito forte de uma fase da temporada que não era boa pra ela. Porque termas de Rio Rondo e Austin não são bons circuitos pra Ducati. Nos últimos anos foram circuitos onde o Dovizioso perdeu muitos pontos. E aí na hora que chegou lá no final do campeonato, foi exatamente nessas duas corridas ali que a coisa ficou mais perdida pra ele. Acho que especialmente em 2017, que foi quando a diferença entre os dois, entre ele e o Max, né? Foi menor que deu mais pra notar a diferença dessa fase do campeonato. O Dovizioso chegou a comentar que apesar de ele estar feliz com a liderança, ele tá feliz mesmo com a performance da moto. Já que eles conseguiram minimizar o sofrimento, digamos assim, em corridas que historicamente não são boas pra fábrica de Bolonha. Tá tudo aberto, né? Acho que a Suzuki teve um bom crescimento nesse ano. O Rins vem aí, né? Fez a estreia dele no Rodos Vencedores. Então certamente vai vir animado pra essa corrida, vai correr em casa. Deve ser uma corrida animada, deve ser uma corrida divertida. A gente espera que ela faça jus à comemoração das 300 corridas. Mas é isso, né? A Yamaha tem que chegar lá e mostrar mesmo que a M1, a melhora da M1, não é só uma impressão da gente. Eles têm que mostrar que efetivamente aconteceu. A gente espera que isso venha agora nesse fim de semana. Não vai ser fácil vencer, até porque o Marques, com a Ronda, que como eu falei, tem um ótimo histórico lá, é sempre candidato, é sempre um dos favoritos. O Lourenço também disse que tava esperando essa corrida desde o início do ano. O Lourenço também não faz um bom campeonato até aqui. Ele sofreu muito nessa chegada da Ronda, né? Foram muitas lesões e tudo mais, ainda não conseguiu se adaptar à moto como deveria. Mas disse que tava esperando essa corrida, então vamos ver se o reencontro com o Jerez ajuda ele a, enfim, mostrar ao Jorge Lourenço que a gente sabe que ele pode ser. Porque a gente já viu ele sendo na Yamaha, a gente viu ele sendo na fase final da passagem dele da Ducati. Então agora falta ele mostrar na Ronda. E, aliás, mostrar que o time dos sonhos, de que tanto se falou, efetivamente existe. Porque, por enquanto, é só o Marques mesmo que tá brilhando ali na Ronda. Vamos ver o que esse JP da Espanha vai trazer. Eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando. Por hoje é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu! Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Tchau. 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 Tchau.